Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Eu conto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais algumas informações em Yasgamer Minha voz ainda continua roca, eu acredito que isso vai demorar alguns dias ainda pra melhorar, né? Mas enfim, antes de ir pra essas informações, tá aqui no canal, mano, já se inscreva aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo, sai todos os dias aqui no canal, é games, informações, notícias E agora vai vir coisas novas no meio de entretenimento, então já se inscreve aqui embaixo, mano E vamos clicar aqui embaixo também no gostei pra dar aquela força, ajudar o canal e bora pro vídeo Então galera, pra começar, teve uma entrevista de um dos desenvolvedores da Capcom Que é responsável, que foi responsável também na produção de Resident Evil 7 Que é o Resident Evil mais recente que temos, que lançou dia 26 de janeiro, se eu não me engano Eu inclusive joguei e zerei, curti pro caramba, mas enfim Ele fez uma entrevista falando como é que estavam os projetos da Capcom E perguntaram ele se a Capcom estava tendo algum Resident Evil em desenvolvimento e tal E ele disse que não poderia falar qual era esse novo projeto Mas ele confirmou, mano, que eles estão trabalhando em um novo jogo de Resident Evil Então já tá aí uma confirmação, a Capcom já está trabalhando em um novo Resident Evil E como eles descobriram isso nessa entrevista? Essa entrevista foi traduzida por um usuário chamado CVX Freak Que é um cara muito fã de Resident Evil, ele traduziu a entrevista que foi feita em japonês E ele conseguiu saber o que eles estavam falando E ele disse que está trabalhando em um novo projeto E ele é responsável também da produção do Resident Evil Revelations Resident Evil Revelations 2 Então os rumores especulam que esse novo projeto que ele disse Pode ter um forte indício de ser um novo Resident Evil Revelations Que seria o Revelations 3 Ou um novo jogo da franquia Resident Evil E ele até citou alguns detalhes que é interessante Eles querem fazer com que o próximo Resident Evil Tenha aparição de personagens da franquia Tipo Chris, Leon, Ashley Ashley não sei, mano, tomara que não Porque ela enche muito o saco, velho Que ele ligou Resident Evil 4, tá ligado? Ashley, Ada Esses personagens mais comuns de Resident Evil tem a... Como que chama, mano? Tem mais, aquelas mulheres lá Esqueci o nome dos personagens, uma das principais de Resident Evil também, mano Agora esqueci Se eu lembrar eu falo Ou deixo aqui na anotação, sei lá E ele disse que quer fazer aparições de personagens da franquia nesse novo Resident Evil E ele está sim trabalhando no novo Resident Evil E como ele é um dos principais desenvolvedores do Revelations 2 Muitas pessoas estão falando que pode ser o Revelations 3 Seria interessante, hein, cara? Eu usarei o Revelations 2 pro tipo pra caramba E, mano Seria uma boa aí, hein, véi Ser um Revelations 3 Se for um novo Resident Evil Poderia ser um Resident Evil 8 O que eu acredito que não seja Porque... Tá recente, né, velho Que lançou o Resident Evil 7 Então pra eles lançar um outro Resident Evil 1 Suponho no ano que vem O que é bem rápido, né Daqui um ano De um ano De um pro outro Seria um ano de prazo Eu acho que seria o Revelations 3, né, velho Porque já tem um tempinho que saiu o 2 Então poderia ser o 3 Eu acredito Outra coisa, galera Eu quero falar aqui é mais uma vez Ignorância da Sony, mano Eu falo ignorância porque a Sony sempre tenta ser aquela... A Sony sempre tem aquele orgulhinho dela Como eu falei no último vídeo Falando da... Da tretinha que a Sony envolveu aí Em relação ao Crossplay aí Com as outras plataformas Que eles não queriam que o Playstation juntasse com o Xbox Pra jogar online simultaneamente Nintendo também E não sei o que E a Sony quer sempre ficar na dela Sem ter que fazer nada com as outras empresas Até aí, beleza Aconteceu aquilo Mas a gente não gostou Passou, né Agora, mano A Sony falou também Recentemente Que eles estão de boa Eles estão falando que eles não estão nem aí E não estão com medo, cara Do PS4 Pro Ficar um pouco... Sei lá Algumas pessoas pensarem que eles estão um pouco escasso Comparado ao Xbox One X Que é o novo da Microsoft Que é bem mais poderoso Que tem resolução 4K Tem muito mais a oferecer Porém é um pouco mais caro Mas ele tem mais a oferecer Do que o PS4 Pro E a Sony falou o seguinte Falou que eles não estão com medo Do final do ano E que sempre no final do ano É uma margem de vendas De consoles Muitas pessoas deixam comprar no final do ano Compram videogames pros seus filhos no Natal E etc E sempre vende bem mais no final do ano Não só games como tudo, né Mas enfim A Sony diz que eles não estão nem aí Que eles não estão com medo Falando que o PS4 Pro Vai vender muito Eles disseram Deixaram bem claro Que estão bem confiantes Que o PS4 Pro Vai vender pra caramba no Natal E pode até mesmo vender mais do que o Nintendo Switch Que é o novo console que lançou também E o Xbox One X Que eu não sei se vai vender muito Porque vai ser aquela coisa, né mano O Xbox One X Que é o novo Que é o Project Scorpion Ele vai ser diretamente Pra aquelas pessoas mais hardcore Que escolhe aquele jogador Que quer mais Que é mais potencial E tá disposto a pagar um pouco mais Aí sim Vai vender pra esse tipo de pessoas Mas pra quem não necessita de tudo isso Vai comprar um Xbox One normal Acredito Pra quem pretende comprar um novo Xbox, né Mas enfim A Sony tá ciente disso Eles sabem que o novo Xbox Tá melhor do que o PS4 Pro E muitas pessoas Quando forem comparar os dois no Natal Tipo, ah, qual eu compro? Xbox One X Ou PS4 Pro? Ah, eu vou comprar o Xbox One X Ele é bem mais poderoso Então a Sony não tá com medo Dizendo esse que vai vender bem pra caramba O PS4 Pro Não sei, mano Tem a concorrência Ah, e também tem o Nintendo Switch, véi Que tá vendendo pra caramba Tá vendendo muito o Nintendo Switch Tá sendo desconsolido Mais vendido também no momento E todo mês tá saindo um jogão bom Pro Nintendo Switch E a Nintendo agora acertou no console, véi E parece que o Nintendo Switch Vai vender bastante também no Natal Tem mais essa concorrência aí, véi Nintendo Switch Xbox One X E Playstation 4 Pro E olha só, galera O Nintendo Switch tá vendendo mais do que o PS4 Pro Tem esse detalhe No Natal, se continuar assim O Nintendo Switch vai vender mais do que o PS4 Pro A Nintendo, cara E o Xbox One X eu não sei Porque é como eu disse Ele vai ser diretamente pra aquelas pessoas Que querem um pouco mais, né Eu não sei, véi Eu não sei se a Sony vai conseguir isso Porque ela tá tão Tão assim na expectativa Ah, vamos vender pra caramba o PS4 Pro e tal Algo aí se fala Não sei Eu não sei se a Sony tem alguma coisa aí Misteriosa pra lançar no Natal Com o PS4 Pro Sei lá, redução de preço Ou algum jogo pra vir incluso Junto com o console Pra fazer com que as pessoas comprem E atrair mais pessoas a comprarem Não sei Mas a Sony tá Tá bergulhosando aí, mano E eles tão bem confiantes Que vai vender pra caramba Eu não sei Não, véi Mas... Ah, deve vender Mas não Se vai ser o console mais vendido Esse ano Final do ano Não Do A Sony fala Beleza? Então galera Mais uma vez A Sony com seus orgulhos Com o seu Playstation A Sony sempre se orgulha, né, véi Como eu sempre falo Eles não querem fazer parceria com outras empresas Em relação a jogar online juntos Eles ainda falam que o console deles Tá com mais vantagem Agora mais essa Falando que o console vai vender bem mais também É, vamos ver, cara Só vendo pra gente saber, né Mas galera, era isso Então eu queria comentar com vocês nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado, véi Gostou então Comenta aqui embaixo também O que vocês acharam Eu falei tudo fora de ordem E clica aqui no gostei Se vocês ainda não clicaram E... Me segue nas redes sociais também Snapchat, Instagram, Facebook E é isso, galera Valeu, falou e... Fui Foi mal pela voz de novo, hein Vou ficar fazendo vários vídeos com essa voz aqui ainda Tchau 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 Tchau